Fala Clanto aqui, mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês meus amigos de King of the Hills, o modo de dominação do Arma 3 meus amigos. Funciona muito simples, já trouxe vídeo aí no canal, basicamente funciona um mapa, você tem que chegar no lugar, na safe, tá marcado no mapa, tem que chegar e ficar dentro da marcação, são duas marcações, uma grande e uma menorzinha laranja, que ela fica se mexendo pelo mapa, se você ficar ali dentro daquela marcação laranja, você ganha o dobro de pontos, se você tiver na normal, você vai ganhar um ponto, mas se tiver na laranja, você domina bem mais rápido e soma mais pontos para o seu time, beleza? Se vocês gostar, vou estar trazendo o live pra vocês também aí do King of the Hills no Facebook, meus amigos, segue lá, vai ter na descrição do vídeo, minha página no Facebook, bora lá pro vídeo! Vai, 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 meu truta, vai, 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 vai cair com essa porra, é? Cara, não esquece! Vou esperar o bonitão aqui, para desplagar que pilota, ó, arma do boy, vai, 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 e vamos lá, estamos aqui trazendo o King of the Hills, meus amigos, meus amigos, vai, vamos lá, vamos lá, meus amigos! vai, vai dos fios heim, vou quebrar! nênhm, lembra meu level! nem lembro, no level... E embaixo dos doido Não vai ajetar não, cara Muito baixo Não vai jogar de jeito Caralho Molo que é brabo Molo que é brabo Espera aí, que eu já tinha revivo, amigo Ficou uma bomba Viver os broads aqui, meus amigos Obrigado Ele é morto, cara Bom, bom, bom Dez ter que ter dois, então só clicar isso Não é que esse cara está morto Eu acho que ele matou Oh amor I believe they're incapacitated I hear they might be dead No survivors Is anyone around tower 4? I don't see anything at the bottom of it I'm looking around right now We have two on top of it Vamos lá Vamos lá Also, is my third person broken Or is it off for the server? It's off It's off for the server Ok, I just wanted to make sure No one else had the advantage over me I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding Another one Another one We got someone landing on tower 2 Landing on tower 2 I'm moving that one to make sure he doesn't flank South side East side of the compound South side I see him I'll take him out in a moment I'll take him out in a moment I'll find a lot of anything though I'll take him out in a moment I don't want to Vamos lá. Vou dar cobertura pra essa galerinha que tá chegando aí pra dar um apoio, mano. Será que não tem internal? Se não, eu tô fodido. Ok. Habilitar o helicóptero. O que é? Não consegui ir. Ok. 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 Porque eu posso ver você no meu thermos. Então eu posso ver você no meu thermos. Eu só não quero você. Ok? Eu estou aqui, na parte da A.O. Eu estou aqui, na parte da A.O. Eu estou aqui. Você está bem. Você tem uma posição. Eu não posso ver você no meu thermos. Mas, eu não posso ver você no meu thermos. Você parece bem. Ah, eu posso ver você no meu thermos. Tem muita aliada aqui do meu thermos. Ele, ele, ele. Eu não estou com ela. Hola. Não, estou certo. Olha! Onde está na rua da terra? Boa coisa, cara! Now it's on the other side of the building here. I can't see him. He's down, he's down, he's up. Thank you, bro. Hey, caraca, delay, my friends. I wanna make my way to Tower One. Got someone landing near Tower One. He's in a ghillie suit. He is 1-1-1 from me. I'm down, I'm surging the compound. Homer. I sent you a group of yahoom, and did you say he landed next to us? Yeah, he landed like north in that small group of buildings there. Yeah, I'll find him later, then. Ah, ah, the cheater's on Mikamin. Have fun with that guy. Oh, the Navida guy? Yeah, yeah, yeah. And it's obvious he's cheap, but that one will get rid of him. I at least missed my shots. He never misses with the Navida. A lot of fun. Is he a marksman? There's one at the base of Tower Four, I'm trying to get him for you guys. Probably the guy at the base of the castle. Look at the guy at the base. Look at the guy at the base, man. That's why he's going to my location, it seems. Is he going to revive? I'm going to wait a bit here. Let's see if he can revive it here. Let's see if he's back. The base has a little delay there. I'll be careful. There's a truck that just stopped for near my position. North of me. Whoa, whoa. Keep the heli here. Keep the heli here. You got a dead guy on there. No, actually I don't. Oh. Well, you did. Oh. I think they're spared. I think they're spared. There's someone coming up there. I'm trapped with one. There might be more. Someone in the tower. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Just go up there. Get down. Make a miss might be with the VKF. Why don't you watch the door? Which tower are you talking about? What tower? No, 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 no. No, 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 no. Mikey, there's somebody between you and me. Licky, where are you? Oh, that's over. Oh, okay. How far from my position? I don't know. He's just shooting at me from between us somewhere. Where are the guys? Put the guy, put the guy. Is he shooting next to you? Yeah, yeah. Okay. Trying to spot him. The goal is to get more points. Is it him shooting now? Yeah, somebody's shooting me. Oh, he's in the reeds. He's in the reeds. The what? The reeds. Marked on the map. Where is he? Where is he? He's running. Boom. I see him. Not yet. He's on the other side of the building. He's on the other side of the building. He'd be behind you. Nice shot. Oh, I'm taking hits. Oh, wow. Oh, man. Looks like it's... 70? Yeah, I got him. Good job. Perfect. Oh, sorry. You killed him? Thanks for the... Good information. He's on the map. He's on the map. Oh, I'm out of the house. Oh, man. Got him. Who is it? He's running. Oh, fuck. Parachutas para o centro. Parachutas em você. Eu tenho um. Vamos ganhar ou não morra aqui. Esse é o modo King of the Hill. A intenção é ficar aqui dentro dessa área. Você ganha o dobro. O inimigo está perto da minha posição. Cuidado. Caio. Caio. Ele está se mexendo já. Veio. Nossa... aonde que esse cara estava? Não vou ficar aqui não. Vou sair e voltar. porque aqui está muito riscado tipo aqui a nossa independente pelo ford dependente ou por bolo ford quando até se laranja pra cá para dominar compensa chega com ele costa aqui porque não está dando nessa área sempre tem gente aqui agora está aqui que não compensa e com ele pode jogar direto que se você vai ter mais gente do time lá entendeu o meu ver né mas fazer o que os caras piloto a cara é uma talvez ele deu bom com nós lá você viu hold that heli for a second thank you very much Obrigado 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 E essa arma aí, Joe Ostentação Vai dar uma explosão de ostentação Isso 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 Vai chegar daqui a pouco Daqui pra cá Vai chegar daqui a pouco Pra cá Corre lá Não precisa ir lá daquele lado Vou até marcar aqui Ele vai querer jogar nós também Apesar que esse cara pilota melhor que o outro Mas não, não Não faz isso Vai jogar a gente aqui Eita Porra Já tá aí Já tá aí Onde tá? Tá pra cá Eu acho que essa é uma Tô também Ok, vamos lá Olha, aliado é É Reduziu o... o baroto do jogo É muito... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas para pra tu ver Peguei esse Peguei esse Entra Esse cabelo Eu vou estar morto Não sei o que Estou morto Já é Estou morto Está morto I'm going to the A.O. to revive people. Tá perto de mim. 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 4 4 4 5 5 6 5 6 10 11 12 12 12 15 Sim, tem um grupo de grupos que estão indo. Pô, ele matou o cara ali, cara. Ai, ai. Boa, boa. Como não tem nenhum aliado perto de mim aqui, vou voltar à base. Sim, eu tenho uma aplicação que você pode fazer primeiro. Vou voltar à base, melhor. Invite sent. Espera aí, meus guris. Espera aí, espera aí. Yeah, you might want to get in the group so you don't get out of balance later. Hello, bro. It's nice, Pila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é uma da grupo? Ok, ok. O cara falou do grupo, eu só aceitei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, meus amigos. Oh, tá puxando. Show. Vou tirar aqui que vai abafar mais. Você viu que eu falei que tava puxando? Tava lá embaixo agora que tava subindo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Tem quantos no hélio? Só tem mais, cara. O cara tá fazendo compras. Vamos lá, tchau. Vamos lá, galera. Não tem jato. Tem que ganhar uma guerra, pô. É isso, mano. O cara está com uma Mx 6.5 também, com mira de longa, com mira de longa para mais de uma 8x, vamos dizer aí, e uma de curta em cima, tu é brabo mesmo, hein? Tu é brabão, hein? Vai, 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 vai. Olha o fio de alta tensão, meu amigo. Não quero fazer parte da Coppel, né? Ih, silenciado ainda, hein? O baguio é dar teco, mano, fazer pum-pup33, não tem que... O cara é brabo, ih, tá abendo, sigoora. Vou abrir aqui e fazer um barulhinho de leves Já tá puxando pra lá, vamos dominar essa torre Segura, 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 500 metros, segura O cara é bruto demais, mano, esse L Cara, eu com uma internet dessa no meu servidor americano não ia conseguir fazer isso Olha só Ejeta, 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 ejeta Ejeta e agacha Sai, 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 sai A bala cantando, a bala cantando, vai, vai Abre essa porta Caralho, borracha Obrigado, o cara morreu lá, o trutanoto, mas o nosso objetivo é lá, ó Tower number 2, chopper behind you, chopper behind tower number 2 Five enemies, downstairs tower number 2, be very careful Yo, can I get a medic? Merde, merde Got two of them with grenades Aonde tá se arrombado, velho Vou esperar que tenha bastante aliado perto E eu tô fácil de reviver Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, você me revive, bundão Thank you, my friend Tower number 2, beijo Tô, um, oh Vamo I'm out Wow, they took everybody out in tower 2 Yep, everybody's down Damn There's at least four of them in there now They killed hell of them in the floor They're up on top, crawling around Eu tenho um no tower, também. Os caras estão vindo por aqui Atirei no Brody ali mano, que merda Vai dar nada Opa Strider no complex Strider no me Opa Talvez tenha saído do avião um pouco tarde F***ing broke both my legs Tá num bolo Cadê os asterisco Estou tentando descobrir como pôlster minha arma Acabou que os dináculos estão no caminho Esse bolo tá lá na toa Tá Tá mais pra nós aqui Need some help Opa Ok... That's f***ing great I'm robbing you There's people in the car That's got it They're on my body right now If you throw a grenade in there, you'll kill them I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die Oh, wait Ah... There is a lot of enemies Around the... The school The school Hmm Big white building F***ing Não soma, não soma F***ing Yeah, get in Mine Mas... Embora, em's Não... Limpeu o helicóptero Sai, caralho! Travei na porta, meus amigos! Tem alguém perto? É, não tem ninguém. Você vê, eu tentei passar na porta e travei ali e fazer o quê? É o Brody, não? Cadê o elo do Brody? Isso não funciona. Eles estão no complexo. O parêx. Vamos lá, vamos tentar ganhar. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te responder. Eu vou te responder. Se eu fosse lá, eu ia. Tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Asmãn, tem muita gente aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Asmãn? Eu não estou indo. 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 Territor, você tem um lado no topo. Ele está indo. Você está doido, né? Mas é merda com esse ali. Como você está indo, gente? Territor, ele está indo em novo. Ele vai fazer merda. Ele está no rift. Ele está no rift. Ele está indo. Desligou o motor. Oh, oh, oh. Ah, porque não sabe, galera. Isso aqui, ó. Se você for, voltou tomando dano, ali você repara o seu helicóptero. Eu estou indo. Vamos matar alguém aqui. Um em torre 2. Sniper. Não tem nada a ver. Aqui, ó, onde estão os Brody ali, ó. Parou ali, está ótimo. 800 metros. Tem um carro que não sabe pilotar lá não, hein? Está perdidaço. Puxa o manche, puxa o manche. Está ótimo. Onde está? Onde está ele? Onde está ele? Minha ar, não tem nada a ver. Que hora é chato. Tower Foer. Estou indo. Estou indo. Aqui a dropper, eu só desculpe as pessoas. É por aí? Ok. Está dando uma gargailada. O que é? Ele está atrás. Ele está atrás. A red container. O que é? O que é? Navid? O que é? O que é? O que é? I thought they took that off the server and shit. I don't think they will, unfortunately. They just made it to where you can't. They made it to where you can't firmify it anymore. That's about it. Mate, mate. When people have two million dollars doesn't mean much. Right. Hey, Tower 3, you have one coming up top. Delta David. Coming up top. My buddy. Tower 3, you have somebody on top coming down. Should be just like a Naveed perk that takes up all three perk slots. Oh my god, does that mean me? Yes, Josh. Yes. Oh no. He's coming for you, bud. Good thing you have an MK-200. Ahahaha. 50 metros. Was it only one or do you know how many it was? It's one. Yes, one. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Someone was kinda near me. Not sure where. Buddy, you wanna hop in? I'm using the tunnel. I'm taking the tunnel. I'm taking a little bite. I'll get a little... Where are we going to stop? Vou ver essas granadas, pô. Vou ver se tá vindo aqui de trás. Um dentro da T4. Não. Dentro da T4, vindo da cima. Ele tem o Osiris. Tô dentro. Isso aí, revivinho. Não. Um pobre velho, quebrado no fundo da nossa torre, galera. Ele está no estarelo. Agora tem snipes, alguma vez. Olha só que pilantra Ai carai, você deu um plagado Matei Matei o cara, o cara tá subindo lá Ae, que eu assisto Carai, tô na Qual a granada em mim aqui virando? Obrigado O cara não morreu, vai morrer agora Carai, vai morrer Carai, não faz nada Eu vou recuar, tá difícil ali, eu vou recuar gente O que você tá fazendo, ture viado do caralho? Tower 4, você tem pessoas mortas, você os reviviu Ele não dominou, ele tá lá Não, ele não They got towered too hard, we can't even come in Killer 931, there's someone in that building I think you just got in Yo guys, we should really be focusing on the priority point Not really Should we? Don't worry Don't worry, I have control of it right now I'm the only person Star Wars, you have a hostel on the construction site southwest of you Me? Yes, by the red car behind the construction site There's a guy running around Understood Goddammit Try and get him to get Medic Medic You got like eight guys dead There's an enemy right on top of those bodies now Why are you crying for a medic? Like anybody can revive Okay Medic We got fucked medic, help us out Mercy, fucking heal me No, I got fucked Turn around 3D Medic, I got fucked Tell my wife She's a bitch Why don't you just be like Three points here Three points in Tower 4 Revive me for three points Vignicium DMV Ignicium is making a bank off of me You heard me You are a dude He grief is career You got the most revives in the server right now humans Three points, anybody That's básical Eu esperei o cara subir Tem muitas pessoas caindo no prio agora O delay do servidor, o cara passou no meu spray ainda Espera aí que eu estou chegando Mas não cai lá não, mano É difícil voar em terceira pessoa para mim Vamos lá, dá pra ganhar, dá pra ganhar não vai, nós vai ganhar Aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Wow Tower 2 window People attack in Tower 3 Tower 2 window, Mike, vamos lá 2nd floor Timbo, house adjacent to you Ei, John, por que doida? Tem que engage agora Hey, Bill, are you willing to para drop me over the, uh... Fucking priority zone? Bill, 2J1 Lennon, near you I got him, Timbo He's down Nice No, but I can drop you inside the cursor No, 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 no I'm good with that too I'm good with that too You? You must yeet me out of this helicopter, brother Helixide, you got a good gun I got killed a hundred meters from Osiris Uh, Osiris See if Saturn won't be dominated, I'll be dead Where the fuck is Lord FP? He's sniping us in Tower 4 Great Nice Nice He's a pilot Thank you, brother He's over 800 meters somewhere He's gonna run out of ammo eventually Right on top of me You guys just got out of the heli Right here behind you Where is the guy, where is the guy? He's literally 5 meters in front of me Where are you going, right? He's right there Oh, he's fucking dead He killed him He killed him Cause he's dead Yo, hey, somebody entered your house Andre Check your cash feed He's dead, somebody is dead I don't know where he killed him You saw the delay of the internet? I don't know what happened In the past I don't know what happened Where are your kit magic? Opa I don't know 99, 99, 99, where are you? Oh my god, Mike, you're scared the fuck out of me Winner The guy was going down on my skin Oh my god It was a victory Money, money, money The timbre is going everywhere The score is 100% Playtime is 80% Let's go for a bonus Let's go for a bonus Let's go for Blue board? Yeah, let's go for I guarantee you We will not get out of balance On Blue board Oh no, I got out of balance On Blue board Let's go for a bonus Um equipamento melhor Amx não é Você não ganha ela Você tem que comprar com seu 10 mil Equipamento com colete Granada Lançador RPG Tudo é comprado Vai começar outra Aqui galera Mas eu vou encerrar por aqui Beleza Se vocês gostar A do que noter rios Que eu vou fazer muito legal Mas vocês gostaram Que você tenha No canal Vou estar trazendo mais aí Então eu vou fazer tem umas live vizinho pra vocês beleza é procurando o facebook refletir game deixar o link na descrição para você está lá seguindo a página no facebook pronto vou estar fazendo as live e beleza tamo junto até a próxima e foi